O forró está de luto, morre o sanfoneiro Didi, fundador da banda Brasas do Forró. Se você acompanha o forró desde a década de 90, então com certeza você já ouviu a frase Puxa o fole, Didi. No começo dos shows e músicas da banda Brasas do Forró, Didi, um dos ícones do forró nos últimos 30 anos, nos deixou na tarde desta terça-feira, dia 27. A notícia foi dada nas redes sociais e o próprio perfil da banda Brasas do Forró alterou a sua foto para uma imagem de luto. Didi sempre gostou de música e em 1982 fundou a banda Só 5 no Ceará, tocando forró tradicional. E nos anos 90, o grupo se transformou na banda Brasas do Forró, que ganhou muito reconhecimento ao misturar o forró com o Vaneirão Gaúcho. Há algum tempo, Ivanildo Façanha Moreira, esse era o nome dele, o Didi, já estava afastado dos palcos, mas sempre tomando conta dos assuntos relacionados à banda nos bastidores. Fica aqui o nosso mais profundo pesar e o desejo de muita força aos fãs, amigos e familiares.